Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos bem vindos a mais um novo vídeo Hoje to aqui novamente no servidor de CS Quero gravar um vídeo bem rápido Porque eu só queria avisar que eu Que eu vou viajar hoje Dia 15 E volto amanhã, domingo dia 16 Lá pelas Nossa, o que que foi isso? Lá pelas 6 da noite, ó Acho por aí Então, amanhã se tiver vídeo Vai ser um pouquinho mais tarde daí Eu não sabia em que servidor gravar, então Eu queria que eu gravasse Rápido Daí eu resolvi gravar aqui no CS Meu desse serve, cara Na moral, eu desse serve Mas onde é que eu queria gravar? Era um server que tem Bom Que tem bastante plumeira no SEMP, né Fazer o que? Por que que eu dei esse server e continuo jogando nele? Não sei Não sei explicar, mas é Porque eu acho que é o único server que presta Um pouco no SEMP, né Matei um aqui já Onde é que tá o outro filho da puta? Tá de colete aquilo lá também Tá bom 90 contra 1 Tranquilo Putz, cara Ah, mas tem que ir lá, pelo menos Não, e o pior não é que Não é o server também que é ruim, cara O pior é o meu mouse, velho Nossa O bagulho trava toda hora Não tem como o cara jogar Só se quiser morrer, brigar Também Pronto Aqui lá tá de colete Vai também Bom Aqui eu fiz um Killing Sprint, né Aqui eu Humildei esse, cara Dominating Dominating Assim que se joga Mas olha que eu vou morrer Eles vão vir Ah, o cara arregou Mouse travou Mouse travou Volta o mouse, filho da puta Putz, que pariu Olha só esse mouse, cara Vai tomar no Pô, eu tô pegando nojo desse mouse, velho Eu vou comprar um novo Vou quebrar esse aqui com o martelo Na moral Putz, que pariu, velho Ô merda de mouse Tá, eu não entendi isso, cara Tava com colete Tomei dois tiros e morri Beleza Não tava com colete Eu tinha comprado colete Ai, meu Deus Agora eu tô com colete Tá, cadê esse Sniper, filho da puta Sniper, filho da puta, velho Onde que tá esse desgraçado? Mouse travando Tá, mas onde é que tá esse filho da puta? Não sei onde é que ele tá Lá em cima Putz, que pariu Hum, filha das puta Só que esse daqui eu não gosto de perder vida, né, amigo Esse aqui Ó, mouse travando Que legal esse mouse, amigo Mouse bom Ó, olha Eu não tô nem mirando Ele mira sozinho Isso que é mouse bom Tá, que pariu Ah, eu vou parar de gravar por aí Que já tô pegando nojo desse mouse Mesmo com essa porcaria desse mouse Que eu fiz aquele killing sprint Naquela ponte ali Mostrando que eu sei jogar bem Se eu tivesse com mouse Melhor fazer muito mais Do que o lá Pois infelizmente Eu vou fazer aquilo lá mesmo Tá O sniper aqui é tão gay Que não alcança aquilo lá Não alcança até lá Essa porra Tá aturando aqui Nessa baitula também E não perde o vídeo Tá bom É, vou acabar por aqui No outro vídeo Espero que vocês tenham curtido Aquele killing sprint Muito louco que eu fiz Esse daí então, galera Aqui um coelhinho Pulando ali Que nem louco Isso que é exemplo de player Que bule enquanto atira Jogador bom Eu só pulo pra meu Logo mover rápido Não, pra desgarrar dos filhos Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Falou-se aí Agora caiu a internet Uma porcaria mesmo, servidor Abraço Fui 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 Tchau